Bom dia galera, aqui é o Max para mais um Jogos no Amanhecer e aí como vocês estão, tudo bem? Como tá sendo a manhã de vocês? Espero que muito boa! E saiu há dois dias atrás no Reddit um post de um leaker chamado Zippo Speaks. Bom, esse cara é meio conhecido, mas ele é conhecido por não ter uma forma muito boa. Mas nesse post ele disse o que? Ele disse que em 48 horas teríamos uma Nintendo Direct, o que a Nintendo confirmou ontem, dia 20 de junho. Hoje, às 11 da manhã, então teremos uma Direct. E ele complementou dizendo que nessa Direct seria anunciado um remake no estilo HD 2D de Chrono Trigger, um Full Remake. Ou seja, teríamos anunciado hoje nessa Direct a Nintendo dizendo, olha, tá aqui pra vocês um Full Remake de Chrono Trigger em HD 2D. Que é basicamente isso que vocês estão vendo na tela. Isso é um projeto fan-made que foi feito há um tempo atrás, mas que é muito bonito e agradaria muito todo mundo se te saísse. A gente acredita que isso vai acontecer? Não. Por quê? A gente não acredita que não vai acontecer um remake, tá? Porque, assim, a Nintendo, a Square tem feito remakes e remasters e todos eles têm dado certo, todos eles têm vendido bem. Por que a gente não acredita que vai ser agora, que eles vão anunciar agora? Porque amanhã, dia 22 de junho, sai o Final Fantasy XVI. E você pegar e fazer um anúncio desse tamanho, porque Chrono Trigger facilmente é considerado um dos maiores RPGs de todos os tempos. O maior jogo de Super Nintendo de todos os tempos por muita gente. Então, você anunciar um remake desse na véspera do lançamento de um outro jogo seu, talvez não seja exatamente uma boa estratégia de marketing. Então, o que a gente acredita é que eles não vão anunciar esse remake agora. A gente esperamos que eles anunciem, mas a gente não acredita que isso vai acontecer. Mas ficamos aí, né? Ficamos nessa. Vamos aguardar ver o que acontece hoje nessa direct. Mas beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido aí. Foi curtinho hoje, mas deixa um like aí e se inscreve. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.